Item 10, processo 48.500, 6205, 2013 e 17. Recurso administrativo interposto pela ATE 3, transussor de energia SA, em face do AI 48.2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento de dispositivos contratuais, verificados durante a fiscalização de operação e manutenção de todas as instalações sob concessão da recorrente. Diretor relator, doutor Rive Barros. No período de 7 a 10 de outubro de 2013, a SFE realizou fiscalização nas instalações da ATE 3, transmissora de energia SA, com o objetivo de verificar a prestação de serviços adequados nos aspectos relacionados à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas e dos equipamentos e a conservação de todas as instalações e transmissões sob concessão. Na fiscalização, foram registradas 3 constatações, 6 não conformidade, 10 determinações e 12 recomendações constantes do relator de fiscalização nº 0195, de 2013, parte integrante do termo de notificação 0186, de 2013. Após análise da manifestação da recorrente, a SFE decidiu, em 13 de junho de 2014, pela lavratura do alto de infração 048, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 388.468,22. Em 7 de julho de 2014, por meio da carta ATE 3, 049, de 2014, a recorrente interpôs tempestivelmente recurso administrativo ao aludido alto, em análise de juízes e reconsideração, realizada em 9 de dezembro de 2014, a SFE cancelou a não conformidade N3, reduzindo a penalidade para R$ 353.119,14. Em 22 de dezembro de 2014, o processo sendo distribuído é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de auto de infração, recurso em fase da autofação 048, de 2014, lavrado pela SFE. A superintendente não entendeu que caracterizada a infração em juízo de retratação, entendeu, por reduzir a penalidade. A Procuradoria não exerceu o parecer, então, opina pela manutenção da decisão recorrida nos termos do juízo de retratação da SFE. O recurso administrativo interposto atende ao pressuposto da incibilidade quanto à tempestividade e, portanto, será coincido e analisado quanto ao mérito. Na tabela a seguir, são apresentadas as não conformidades identificadas pela equipe de fiscalização e as penalidades mantidas após o exercício do juízo de reconsideração. Então, nós temos aí na tabela 1, as não conformidades, o seu enquadramento, a dosimetria e o valor da multa da penalidade associada. Em sua defesa, a recorrente buscou a esquivar-se das responsabilidades por considerar que a fiscalização e as infrações identificadas se referiam à época que o controlador da concessão era outra concessionária. Minimizou todas as infrações capituladas e o lato senso afirmou que o serviço prestado é adequado e que as infrações apontadas se referem a situações corriqueiras e que as gestões das anormalidades encontram-se dentro da liberdade na condição do negócio da empresa. Portanto, dentro da discrecionalidade de agir ou não. Descaracterização das conclusões do processo de fiscalização, avocando de forma ampla a violação dos princípios de ilegalidade, motivação, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório, ampla defesa, dupla penalização, segurança jurídica e proteção de confiança. Apenas para citar os mais recorrentes. E uma sugestão de novos enquadramentos menos gravantes, além de incoerências na dosimetria aplicada pela área de fiscalização para todas as infrações. Quanto ao primeiro argumento, qual seja a de que as instalações fiscalizadas até setembro de 2013 e, por consequência, as infrações identificadas pela ANEL se referiam ao período de 2011 a 2013, o titular da concessão era o Grupo Abengoa, e, portanto, não seguiam as diretrizes da transmissora Aliança de Energia Elétrica Taesa, e a ANEL deveria considerar solidariamente as ações tomadas para a transição das normas dos procedimentos e manuais. Não há possibilidade de remeter a responsabilidade para outro agente, cuja responsabilidade como poder concedente se encerrou com a transferência do controle societário. Quanto à solicitação de que a ANEL levasse em conta as ações tomadas pelo novo controlador, concordo com as conclusões da SFE, que não identificou ações efetivas de transição e ou barra adequações de gestão. A recorrente também buscou afirmar que não houve, à luz da definição do serviço adequado, falha na prestação do serviço, uma vez que as instalações possuem elevado nível de confiabilidade e que não deveria, não teria atingido, havido registro de eventos que permitiam afirmar serviço adequado ou falha de segurança. Destaco que a avaliação da adequação da prestação do serviço de transmissão não pode ser feita apenas sob o ponto de vista apenas da disponibilidade presente dos ativos, mas sim a partir da constatação de que as atividades regulares de manutenção e operação estejam sendo realizadas dentro da normalidade de forma a garantir a perenidade da disponibilidade ao longo da concessão. Nesse sentido, é correto e seguro afirmar que, em se tratando de equipamentos elétrico-mecânico, a disponibilidade futuras e a manutenção da vida a outros equipamentos somente decorrerão da realização de atividades regulares de manutenção conforme recomendação dos fabricantes. No processo de gestão de manutenção e operação, são rotineiras e naturais a existência de reprogramação das atividades. No entanto, o cenário identificado pela área de fiscalização da ANEL remeteu a longos atrasos na realização das manutenções preventivas e corretivas, a ausência de mérito e ou barra procedimentos alternativos de acompanhamento da condição desse equipamento, além da não apresentação de motivações aceitáveis para o descumprimento do programa de manutenção. Portanto, ainda que as características intrínsecas de fabricação dos equipamentos de transmissão assegure robustez e baixas taxas de falhas, essa característica será mantida quando há estrita observância ao programa de manutenção, o que não foi evidenciado. Pelo mesmo raciocínio, acima, ainda também não é possível considerar a existência da Resolução Normativa 270, prescindo da necessidade da realização regular das ações de manutenção pelo fato do normativo incentivar as disponibilidades ativas de transmissão por meio do desconto da receita anual permitida, uma vez que a natureza do mecanismo é diversa. A penalidade discutida se refere às falhas na gestão do processo de manutenção. Enquanto que o sinal contido no ato normativo refere-se ao desconto da receita pela não prestação de serviço, afirmo isso também pelo fato de que a concessionária pode postergar a realização de manutenções obrigatórias que dispunham equipamentos para evitar a redução da RAP, ou até mesmo, quando possível, omitir indisponibilidade de equipamento conforme constatação realizada pela CFE. Isso foi verificado na INC, não conformidade 2. Ainda nessa seara, a recorrente destacou que não existe no ordenamento jurídico regulatório um padrão de datas para fim de realização de manutenção de equipamentos, instalação e transmissão. E, pautado nessa afirmação, a concessionária afirmou que o descumprimento dos prazos de manutenção encontra-se dentro da liberdade na condução do negócio. E, portanto, é discrecionalidade da concessionária cumprir os prazos para manutenção em seus equipamentos. Sobre os argumentos, acima é primário afirmar que não há, de fato, definição normativa de prazos. E, sob o meu ponto de vista, nem deveria existir tal padrão. A responsabilidade pela operação de manutenção dos ativos e transmissão da concessionária é da própria concessionária, que deve utilizar como prevista o cumprimento do programa de manutenção regular preventivo dos equipamentos definidos pelo fabricante e das boas práticas de engenharia reproduzidas em suas normas internas. Nesse sentido, cumpre salientar que no exercício da liberdade de administração de seus negócios prevista na primeira subcláusula do contrato de concessão 01-2005, a recorrente não poderia descumprir prazos para a realização das manutenções preventivas e corretivas de desequipamento de concessão. Isso porque a liberdade de direção dos seus negócios deve ser balizada pela regulamentação de fiscalização realizada pelo órgão regulador, no caso aqui a ANEL, conforme dispõe seu contrato. Destaco também que o edital do leitamento de transmissão da concessão, o de número 01-2005, o anexo 6A no item 1.1.4, nos requisitos gerais, estabelece que os projetos das linhas de transmissão e sucessões devem atender às últimas revisões das normas da MNT e, na falta destas, com as últimas revisões da IEC, ANSI ou NEC, conforme se observa nesse edital retor citado. Ora, se os equipamentos são projetados e construídos pelos fabricantes, obedecendo as normas de referência, é perfeitamente incrível que a manutenção das condições operativas de funcionamento somente ocorrerá se as recomendações de periodicidade de manutenção indicada pelos fabricantes, adequadas posteriormente ao normativo da própria concessionária, ocorram. Assim, a questão que se apresenta não se refere à inobservância de ordenamento jurídico normativo, mas sim de falhas concretas dos procedimentos da empresa que, deliberadamente, não realizou manutenções obrigatórias em seus equipamentos, não adotando as boas práticas de engenharia que deve primar pela regularidade das ações de manutenção em observância e recomendações dos fabricantes dos equipamentos e suas normas de diretriz interna. Quanto aos argumentos que a penalidade, que não foi razoável e desproporcional, apenas comparando com o valor final da penalidade, não merece guarida. No que se refere à violação dos princípios de legalidade e proteção, a confiança e a segurança jurídica, ressalta que o legislador conferiu à administração a prerrogativa de definir infrações e estabelecer penas por meio do regulamento, o que de fato ocorreu com a delegação legal dada à ANEL por meio da Lei nº 9.427 e do Decreto nº 2.385, os quais fixaram a competência da ANEL para regular e fiscalizar os serviços públicos relacionados à energia elétrica, além de aplicar sanções regulamentares às empresas delegatárias. A delegação para órgão de Estado regular os serviços públicos e também fixarem penalidades administrativas decorre da conclusão natural de que o legislador não possui conhecimento específico em todas as áreas de atuação do Estado, não sendo possível prever todas as condutas merecedoras de reprimenda administrativa, assim não merece prosperar os argumentos da recorrente. Na sequência, serão tratados os argumentos trazidos individualmente pelo concessionário para cada uma das infrações cometidas. Com relação à AN1, se referiu à constatação de que na SE Itacaiunas operou durante um longo tempo com vazamento de óleo simultâneo nas fases A e V do Banco de Reatores INR7-01 desde 28 de outubro de 2011. A partir de 23 de abril de 2013, o Banco de Reatores estava operando sem unidade de reserva e com vazamento na fase 5, ainda presente. A AN2, por sua vez, decorreu da omissão da disponibilidade da fase A à ONS, que ocorreu a partir da data de junho de 2013. Na figura a seguir, para tornar mais clara a infração, ainda apresenta as sequências e fatos da figura a seguir. Então, nós temos as três fases, A, B, V e R. Data da fiscalização, foram identificados vazamentos tanto na fase A quanto na fase V. A fase A é substituída em 23 pela fase R. E em 3 de junho, a fase A é declarada indisponível ou baixo nível de óleo para o COS da concessora e o importante é que ela foi declarada disponível, mas não foi informada à ONS. A recorrente informou que faz manutenções regulares e que os vazamentos existentes estavam sendo gradativamente realizados. Prova disso foi a substituição ocorrida em 23 de abril de 2013, na melhor oportunidade sistêmica possível e que a retirada da fase A ocorreu apenas para um reparo de pequenos vazamentos. Aseverou que, ainda que a infração não existiu e, por esse motivo, teve tolhido seu direito de contraditório e ampla defesa, pois o alto de infração não estaria motivado. Em nenhuma hipótese é possível recepcionar os argumentos apresentados. Os registros dos vazamentos de equipamentos foram identificados em outubro de 2011 e foi de tal gravidade, na fase A, que foi necessária a substituição em abril de 2013 pela fase reserva, isso porque constatou-se um baixo nível de óleo, sendo posteriormente declarado disponível pela equipe de operação de manutenção da substituição ao COS Ômega em junho de 2013. Concluo, ao contrário dos argumentos, que não houve a espera por momento oportuno, mas sim ocorreu a troca porque o óleo baixou tanto que teve que ser substituído por baixo nível de óleo. Assim, a infração está materialmente comprovada e, por óbvio, não subsistem à violação do direito de defesa da recorrente. No caso da N2, houve a conclusão das equipes de operação de manutenção da SE Itacai Unas que a fase A retirada do COS Ômega deveria, por obrigação constante nos procedimentos de rede, informar ao NS para que fosse aplicado o desconto da PVI, mas principalmente que essa disponibilidade constasse do planejamento da operação. A recorrente refutou a conclusão de que o equipamento estava indisponível. Esse argumento, porém, não se sustenta, uma vez que a conclusão da indisponibilidade foi das equipes técnicas responsáveis pela operação barra manutenção dos equipamentos da substituição reportada em seu relatório interno. Considero também inapropriada a postura da concessionária em omitir essa informação ONS e, mais grave ainda, das equipes de fiscalização da ANEL, uma vez que essa constatação somente ocorreu, quando o análise do registro do COS da concessionária por ocasião da fiscalização do blackout é havido em 28 de outubro de 2013, de agosto de 2013. Sob esse aspecto, informo que a SFE encaminhou o ofício 218 em junho de 2014, relatando a omissão da disponibilidade de equipamento à ONS para que fosse feita a apuração e desconto da RAP, que foi confirmado pela ONS por meio da Carta 947-100-2014, em junho de 2014. A AN3 se referiu à constatação do atraso de 700 dias na coleta de óleo isolante do reator reserva do barramento do 500kV DC a Colinas, enquanto que a AN5 se referiu ao atraso da coleta de óleo isolante de diversos equipamentos das sucessões, constatação de concentração de gases acima do limite definido pelas normas da empresa, não cumprimento dos prazos de realização das inspeções termográficas e manutenções corretivas nas sucessões, além de problemas diversos na manutenção e conservação dos equipamentos constatados durante a inspeção dos pátios das instalações. Destaco inicialmente que a infração registrada na AN3 está incluída na AN5. Por essa razão, entendo que a AN3 deve ser cancelada de ofício, porém mantido todos os condicionantes das penalidades e, consequentemente, o valor da penalidade aplicada pelas razões que expõe a seguir. Em sua defesa, a recorrente não inovou em seus argumentos, reiterou que não existe normativa que obrigue a cumprir prazos para a realização das manutenções, que possui liberdade para gerir seu negócio, violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica, proteção da confiança e que já foram abordados nos itens 13 a 24 desse voto. Adicionalmente, a recorrente rebateu a constatação da fiscalização que não tem a obrigação de registrar os motivos ou razões para postargações e que manteve o devido mantoramento de todas as irregularidades apontadas. O acompanhamento da operação de manutenção de equipamentos deve ser feito por meio de registros confiáveis que permitam acompanhar o prontuário da operação dos equipamentos ao longo do período da concessão, de forma a identificar defeitos e prevenir falhas, pois se trata de equipamentos caros e de difícil e demorado reparo. Outro aspecto relevante que merece ser citado é que não basta a concessionária afirmar que fez ou deixou de fazer algo. A comprovação se faz necessária por meio de dados e fatos auditados e a apresentação ao anel quando solicitado, pois a agência tem competência legal para a fiscalização do serviço. Não a quebra de confiança, mas sim o cumprimento de procedimentos regulares de auditoria. Ademais, o cenário apresentado pela CFE mostrou uma situação de descuido dos equipamentos. Ao avaliar o registro de fiscalização, identifiquei que as coletas dos óleos transformadores e reatores estavam em média 60% atrasadas, com registro de atraso superando a 450 dias. Também foi possível constatar que a grande maioria dessas amostras estava com concentração de gases muito acima dos valores recomendados, dentre eles o dióxido de carbono, metano e nitrogênio. Ressalto, adicionalmente, atrasos na realização de termografias em períodos superiores a 500 dias, além de descumprimento dos prazos para a correção dos pontos quentes. Nos casos apontados, a norma da concessionária indicava que o ponto quente era crítico, mas a sua correção só foi realizada 746 dias depois, assim não há cor dos argumentos da concessionária. Com relação a N4, essa se relacionou ao grande quantitativo de manutenções corretivas pendente em linha de transmissão no período de 2010 a 2013, no caso aí 565 manutenção, sendo que 83 já estavam pendentes havia mais de dois anos. Em sua defesa, recorrente a doze inicialmente que se refere ao mesmo fato gerador da ANC, portanto, deveria ser descaracterizada, além da retórica já exaustivamente debatida, associada à violação dos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança, dupla penalização, razoabilidade, discricionalidade e liberdade da concessionária em conduzir seus negócios e dos questionamentos relacionados à dosimetria. Esclareço que, inicialmente, as irregularidades apontadas na N5 se referiam às falhas de manutenção e equipamento de inspeciação, enquanto que a N4 abordou as falhas do programa de manutenção da retremissão. São processos completamente diferentes no âmbito da concessionária, assim concordo com a abordagem da SFR, que as tratou de forma apartada. Quanto aos argumentos associados à violação dos direitos de instrução do processo, considero-os insubsistentes e, de forma geral, já foram abordados nos 23 a 24 do presente voto. Por fim, a N6 relacionou-se à constatação de desatualização do manual de operação do sistema, o qual seja a não inclusão do terceiro autotransformador no SEI Itaca e Unas, ocorrido em 23 de agosto de 2012, ou seja, permaneceu desatualizado por aproximadamente 760 dias, considerando a data da fiscalização. Em sua defesa, a recorrente discordou da infração e, além dos argumentos gerais sobre a violação dos direitos, afirmou que, a partir de setembro de 2012, passou a adotar a política de operação da Taesa, que opera remontamente todos os equipamentos da concessão a partir do COC da Taesa, localizado em Brasília. E, portanto, as instruções locais não possuem valor e que o centro da empresa não edita normas, mas apenas utiliza aquelas constantes de procedimento de rede. Com relação a essa alegação, é imperioso afirmar que, durante os 760 dias, a operação da instalação baseou-se em documentos atualizados, acarretando riscos à operação da instalação dos operadores. E o fato de ter havido troca da concessão não pode desconsiderar a infração já cometida. Quanto ao descumprimento da internação de 9, também acompanho o posicionamento da SFE, que manteve a penalidade aplicada. Os argumentos da concessionária foram no sentido que empregue a filosofia que não é dita instrução de operação própria e, consequentemente, não as utiliza, uma vez que empregue diretamente o manual dos procedimentos de operação constantes nos procedimentos de rede. Ressalto que a concessionária possui a operação local das instalações, assim, na possibilidade de disponibilidade de recursos e comunicação, o que se mostra perfeitamente possível, isso com base no histórico das ocorrências anteriores envolvendo instalações da TAESA, a operação dos equipamentos das instalações será realizada pelos técnicos locais que necessitarão de instrução customizada para as suas instalações com linguagem própria da concessionária. Por fim, no que se refere às alegações associadas à dosimetria e reenquadramento das não-conformidade 1, 2, 5 e 6 e descumprimento da D9, em meu entendimento, consistiram em infrações graves, de forma que as penalidades guardam relação razoável e proporcionam a conduta. Neste mesmo sentido, concordo com a calibração das penalidades feitas pela SFE e ressalto adicionalmente que os condicionantes são independentes e não há razão para compará-los e relacioná-los entre si e que houve ponderação e razoabilidade na atribuição da abrangência. Por essa razão, não há que se falar também em reenquadramento da penalidade, vez que foram justamente aplicadas. Apresento no quadro a seguir a avaliação final das penalidades propostas. Assim, concluo que a penalidade imposta encontra aderência com a infração cometida pela concessionária contra o descumprimento de suas obrigações contratuais de implantar as obras necessárias adequadas à prestação de serviço público de transmissão e, portanto, atingir o efeito coercitivo e sancionatório desejado. Dentro do exposto que consta no processo 48.500.006205-2013-17, voto no sentido de conhecer e, no mérito, conceder provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela até 3 transmissora de energia S.A. em face da penalidade de multa imposta pelo autoinflação nº 48, 2014, de 3 de junho de 2014, lavrado pela S.F.A., reduzir a penalidade da multa de R$ 388.468,22 para R$ 353.119,14, a ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e, no mérito, conceder provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela até 3 transmissora de energia, face da penalidade de multa imposta pelo autoinflação nº 48, 2014, de 3 de 6, 2014, lavado pela S.F.A., no sentido de reduzir a penalidade de multa nos termos do juiz de reconsideração, de R$ 388.468,00 para R$ 353.119,00. Próximo item. Próximo item. Próximo item.